Olá, crianças! Sou a professora Mona Lisa e eu sou a professora Juliana e nós estamos aqui para dar uma novidade para vocês e também algumas dicas bem legais. No dia 23 de setembro, começa a primavera, é a chegada das flores, dos animais e nada melhor do que isso do que deixar a nossa casa bem feitada e bem bonita, não é? Então, aqui vai algumas sugestões para vocês incríveis. Vem com a gente! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí, crianças? Me contem o que vocês acharam. Espero que tenham gostado. Chamem toda a família de vocês e venham fazer as nossas dicas. Depois nos mandem as fotos, hein? Tchau, tchau!